Como nós estamos interessados em decodificação de sequência de palavras código, é bastante importante falar de canais sem memória, porque há alguma confusão conceitual quando se mistura essa ideia de decodificar sequências e o canal sendo sem memória. Então, em primeiro lugar, esses canais sem memória são importantes porque o AWGN e o BSC são muito úteis na hora de fazer matemática, eles simplificam bastante a matemática. E a ideia é porque a saída, quer dizer, uma das coisas que simplifica essa matemática é o fato de que para um canal sem memória, a saída no instante T depender apenas da entrada naquele mesmo instante T. Em outras palavras, condicionado ao conhecimento da entrada no instante T, a gente não vai mais ter a saída dependendo, por exemplo, de instantes anteriores a T, ou seja, a gente depende apenas do X de T, que é a entrada naquele instante T, para definir a saída nesse instante quando o canal é sem memória. Então, só para deixar o conceito claro, vamos fazer um exemplo bem pequenininho, assumindo que a sequência de saída Y é composta apenas por dois símbolos, por exemplo, duas palavras-códigos, Y e Y2, para uma entrada X1 e X2. Então, a probabilidade da sequência Y condicionada ao fato de que a gente sabe a entrada X, isso é importante, a gente sabe a entrada X, para um canal sem memória pode ser decomposta dessa forma. A probabilidade dessas duas sequências, da Y condicionada ao conhecimento da X, é dada pela probabilidade individual da saída no instante 1, dado que nós conhecemos a entrada nesse instante 1, multiplicado pela probabilidade da saída no instante 2, condicionada ao fato de sabermos a entrada naquele instante 2. Notem, isso daqui eu queria frisar porque é importante. A confusão que eu mencionei é que quando a gente quer, por exemplo, decompor uma probabilidade conjunta dessa maneira, porque esses símbolos aqui, no caso, são independentes e identicamente distribuídos, a gente faz sob a condição que é chamada ID, de independência. Isso aqui é uma coisa e, realmente, se os símbolos não forem independentes, não pode ser feita essa decomposição. Mas outra coisa, é importante distinguir, é quando você está condicionando uma probabilidade conjunta da saída, dado que você conhece a entrada e, nesse caso especial, do canal CC em memória, porque daí, mesmo que essas sequências sejam dependentes, ou seja, que não seja válida a hipótese de I e D, isso aqui é válido. Essa probabilidade condicional é válida mesmo que as sequências sejam dependentes de símbolos que dependem um do outro. E a gente vai usar isso mais adiante, vocês vão ver no contexto de códigos convolucionais. Então, é isso que eu estou enfatizando aqui, quando eu fico marcando em vermelho. O fato de que as saídas não são independentes, as entradas X e Y, a gente vai ver no exemplo seguinte também, não são independentes umas das outras. Mas o fato do canal ser sem memória permite que isso aconteça. É como se, na hora que eu olhasse a probabilidade conjunta do Y, sem saber nada sobre o X, eu não posso decompor dessa forma. Mas se o canal é sem memória e alguém me dá a informação no instante iésimo, então a saída depende apenas da entrada naquele instante e também não depende de outros valores de saídas passadas, por exemplo. Então, vamos ver se isso fica claro agora, aplicando no contexto de comunicações digitais, na hora que a gente está interessado em decodificar sequências. Então, usando a anotação do livro texto, o Z é a sequência de símbolos na saída do demodulador e o U de M é a sequência de palavras-códigos na saída do código convolucional. E o canal é um canal BSC, um canal sem memória BSC. E aqui a anotação é tal que as palavras que compõem essa sequência na saída do demodulador são denotadas como Z de I e as palavras-código que compõem essa sequência U de M são as U de I. E aqui o M é para denotar que a palavra-código depende dos bits de mensagem que são representados aqui por esse M. E cada uma dessas palavras é composta por N minúsculo bits. Então, ZJI seria o jésimo bit da palavra-código Z maiúsculo I. Assim, da mesma forma, UJI é o jésimo bit da palavra-código aqui na saída do código convolucional. Pois bem, definida essa nomenclatura, o que a gente quer ressaltar é que na saída de um código convolucional basta percorrer a treliça que é imposta por ele, as palavras-códigos não são I e D. Ou seja, o código impõe restrições e há sequências eventualmente que não são permitidas pelo código. Então, você está em uma situação onde o U não pode ser assumido I e D, então a gente vai ver adiante. Não vamos poder usar aquela detecção símbolo por símbolo. Para que tenha uma decisão ótima, a gente tem que pensar em torno da sequência como um todo. E assim como o U não é I e D, as palavras que formam essa sequência U não são I e D, assim também o Z, que basicamente é só o U passando por um canal sem memória, o Z também não tem palavras, essas palavras Z e D também não são I e D. Então, a ênfase é, nem o U nem o I são I e D, mas o canal é sem memória. E aqui está sendo dito que, apesar dessas duas sequências Z e U não serem sem memória, na hora que a gente estiver estudando decodificação por sequência pela máxima verossimilhança, nós vamos poder usar essa decomposição que facilita a matemática. A gente vai poder dizer que a probabilidade de Z condicionada ao conhecimento da entrada no canal pode ser decomposta dessa forma, já que o canal é sem memória, ou seja, cada palavra código eu vou ter a probabilidade dela condicionada à entrada, ou seja, para evitar chamar de palavra código Z, vamos chamar de palavra Z e D. Dado o conhecimento da palavra código I, eu não preciso de outros valores, o conhecimento de valores em instantes diferentes de I. Então, eu consigo fazer essa decomposição pela propriedade oriunda do canal CC em memória. Então, a gente poderia dizer que isso daqui é uma independência mais condicionada ao conhecimento da entrada. É isso que eu estou tentando enfatizar. É diferente de quando você quer fazer uma decomposição de uma probabilidade conjunta, que não tem aqui nenhum conhecimento extra. Então, essa decomposição exige que seja I e D. E aí, continuando, então, o nosso caso, fazendo uso ainda do fato do canal CC em memória, eu posso fazer a decomposição por palavra código dos bits que as formam. Então, eu tenho para cada instante I os N bits aqui nesse segundo produto, fazendo a indicação, então, que se eu conheço no instante I, a palavra código, melhor dizendo, I, se eu conheço o bit J na entrada, é só dessa informação que eu preciso para calcular a probabilidade do que seria o bit aqui na saída. Então, só frisando isso, o que nós estamos falando nesse slide é da importância de distinguir o conceito de independência estatística que permite decompor uma probabilidade conjunta como essa, do fato que acontece em canais sem memória, de que condicionado ao conhecimento da entrada, você precisa, para determinar a probabilidade da saída, da informação da entrada apenas naquele instante. Isso vai ser útil agora na continuação, quando a gente trabalhar com decodificação de sequências.